O que é a construção do altar do holocausto? Este capítulo descreve a construção do altar do holocausto, a pia de bronze e os itens usados para delimitar a área do átrio do tabernáculo. Também é feito um inventário dos materiais preciosos usados na construção dele. Os versos 1 a 7 descrevem a elaboração do altar de bronze para o holocausto. Esta sessão corresponde, palavra por palavra, ao plano dado no capítulo 27, versículos 1 a 8. O material mais importante que foi usado nos móveis exteriores foi o bronze, e toda a construção foi feita de maneira mais cuidadosa possível. A pia de bronze, que é mencionada brevemente no verso 8, é descrita no capítulo 30. As medidas não são dadas aqui. Deve ter sido uma pia muito grande, pois a água era um bem escasso no deserto. Duas informações interessantes mencionadas aqui neste capítulo. E essas informações são as seguintes. A pia foi feita com os espelhos das mulheres e que essas eram as mulheres que serviam na entrada da tenda. Quanto ao pátio, o pátio era retangular. Os lados sul e norte mediam 100 côvados, aproximadamente 45 metros, e tinham 20 pilares de cada lado para sustentar as cortinas. As cortinas tinham 5 côvados, aproximadamente 2 metros e 25 de altura. Os lados oeste e leste, a entrada, mediam 50 côvados. A porta tinha uma cortina de tecido azul, púrpura, carmesim e linho torcido, obra de bordador. Os pilares e suas bases eram de bronze. Observe as três categorias de materiais que refletiam os graus de santidade do tabernáculo. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Bronze, prata e ouro. Ao terminar a construção do tabernáculo, foi feito um relatório do trabalho e dos metais usados. Bezalel e Auliab, os responsáveis pela obra, mantiveram um registro cuidadoso do trabalho. Sabiamente, Moisés havia ordenado que fosse mantido um registro de tudo sob a direção de Itamar, filho de Arão, que, atuando como um supervisor logístico moderno, liderava os levitas com o objetivo de manter um registro de todo o material que havia sido utilizado. Temos isso no versículo 21. A enumeração dos metais usados serviu para vários propósitos úteis. Número um, como uma prestação de contas ao povo do que havia sido feito com suas ofertas. Dois, para dar uma ideia justa da grandeza e do custo da construção. Número três, como testemunho da generosidade, da vontade do sacrifício generoso de todos os grupos e classes sociais da congregação. Número quatro, como uma lição da precisão nas finanças de cada pessoa, é instituição que representa Deus. Amigos, Deus não espera menos em termos de honestidade, ordem e integridade financeira daqueles que fazem parte do Israel espiritual de hoje. Isso inclui, mais ainda, aqueles que estão em cargos de liderança e responsabilidade. Todos devemos ter extremo cuidado com o dinheiro que é ofertado para Deus. Ótimo dia para você e sua família.